A única coisa que eu acho que pode funcionar Produtividade Jogou, recebeu, aliás Mas se for um salário baixinho Se adequar ao que o Cruzeiro está disposto a pagar Bola por bola ele joga Tem que saber se os outros vão entregar o que ele não vai entregar Exato, mas ele tem 31 anos ainda É possível que ele não vai correr? Mas é que Você não falou agora há pouco aqui Que a Série B é no veneno Que é correria, muito futebol físico É a baba do boi cansado Mas é futebol físico Então o que ocorre? Ele vai entregar, porque o que cobraram dele lá era isso Que bola ele tinha Agora bola por bola eles veem a titular absoluto Bola por bola ele é melhor do que todos os jogadores do Cruzeiro tem Só que fisicamente Tem que estar bem pelo menos Para ajudar o time Você contrataria Emerson Romano? Depende Depende de qual Goulart você vai contratar O Goulart de 2014, 2015 Esse não existe mais Exatamente, esse é o problema Pega o histórico dele Dos últimos anos Depois que ele deixou Passando um pente nisso Depois que ele deixou o Palmeiras No Santos ele fez 30 jogos Nem todos como titular 26 26 atuando 4 gols 4 gols e 3 assistências E 3 assistências 4 gols e 3 assistências Ele foi 1760 minutos Com a camisa do Santos É muito pouco para o salário que ele tem Porque se espera dele Ele foi contratado para ser o cara do time do Santos Que tem mais meninos E eu não sei se nesse momento Seria a contratação ideal para o Cruzeiro Eu não contrataria Mas agora eu vou prender vocês no labirinto dos meus argumentos Gostou dessa? Boa, boa é boa O poeta da TVB O Ricardo Goulart No Santos Não, deixa eu fazer uma vinheta aqui Vem aí Não, não Romano, estou falando sério O poeta da TVB O Ricardo Goulart No Santos Jogava a Série B No Santos A cobrança era de Série B Ele estava jogando contra times de Série A Ele vai jogar a Série B Na Série B ele tecnicamente sobra Sobra, óbvio Então é diferente analisar o que ele podia fazer no Santos Com os adversários que o Santos tem Para os adversários que o Cruzeiro tem Mas você está analisando por parte Ah, na Série A ele estava igualitário É mais difícil jogar Ah, você acha que a Série B é fácil que um... Tecnicamente é muito mais fácil Mas aí não é só tecnicamente Eu já falei isso aqui Série A você rala o bumbum no chão Na Série B é na brita É diferente Série B o buraco é mais embaixo Mas o cara que é bom de bola na Série B deita então Tá bom, então tá, Léo Léo, só para eu fechar e arrematar esse assunto Na Série A ele não pode jogar em nenhum time Ele já completou o número de jogos Então ele teria que jogar, por exemplo, ou fora do Brasil ou na Série B Dos times disponíveis, Grêmio não vai querer O Bahia até tem aí um interesse e tal É, porque tem um negócio envolvendo o SAF, Pitombeira e tal Exatamente, o Everton foi no ponto Tiago Fernandes deu essa informação e realmente pode acontecer Só que aí, uma fonte me falou O seguinte, Pansieri, e é player de mercado, tá? É gente que atua bem no mercado da bola Pansieri, o Goulart, por tudo que ele construiu Por tudo que ele já viveu e por tudo que ele pode viver O Cruzeiro é a melhor saída pra ele Eu concordo Não concordo, a pessoa falou assim Não vou determinar a vida dele Até porque não trabalho com ele Não sou agente dele Mas é um caminho sim Porque já foi pavimentado de um atleta Que tem uma história legal Só para fechar, o Cruzeiro hoje venceu O América 2x0 no Sub-20 Gols de Kaique e Robert Cruzeiro chegando agora aos 9 pontos Na quarta colocação no Grupo A Cruzeiro aí também na disputa do Sub-20 Competição que o time Celeste tá aspirando coisas boas E o técnico Paulo Pessolano também tem equipe Observando toda essa garotada, Léo Boa, Pansi Ô turma, sucesso de